O programa Escola do Turismo do Governo de Alagoas realiza nesta sexta-feira e sábado em Arapiraca as inscrições presenciais para quatro cursos gratuitos. São 100 vagas ofertadas e os interessados devem comparecer em um dos dois dias à Arena de Serviços na sede da 5ª Gerência Regional de Ensino. As vagas são para os cursos de aperfeiçoamento para garçom, elaboração de drinks e coquetéis, aperfeiçoamento para o serviço de camareiras e excelência de atendimento aos turistas. Os interessados devem apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade, além de preencher o formulário de inscrição. Legenda Adriana Zanotto